A gente já está ouvindo, viu, doutor Orlando? Vamos para o pessoal começar a entrar para a gente começar a conversar. Quando quiser, começamos. Tá bom. Eu fico de aguarda. Tá bom, combinado. Vou entrar por aqui também. Eu vejo as pessoas entrarem aqui também. Estou pelo YouTube e assim eu monitoro quem está entrando por aqui. Meu preço vai ter muita gente. É, né? Para quem for entrando, a gente já está ao vivo, mas a gente está aguardando para começar. Eu vejo as pessoas entrarem aqui também. Boa noite para quem está entrando. Vamos só aguardar mais um pouquinho. Daqui a pouco a gente começa esse papo com o doutor Orlando. Um... 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 Boa noite para quem está andando, mais uns dois minutinhos e a gente inicia. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vamos iniciar, então, essa palestra de hoje. Doutor Orlando, vou com muito prazer aqui falar um pouquinho do seu, da sua vivência nessa área toda. Vou apresentar o senhor, tá bom? Bom, a gente está, então, hoje com o doutor Orlando Silva, direto, é um prazer estar com o senhor aqui. Agradeço muito ter aceito o nosso convite e eu vou ter que ler aqui um pouquinho, porque é muita coisa sobre o seu currículo, então vou ler aqui um pouquinho. O doutor Orlando, ele é professor convidado de máster para a percepção da Universidade de Bolonha, na Itália, ele é presidente fundador da Associação Portuguesa de Posturologia Clínica e Dislexia, representante de Portugal na Associação Internacional de Propriocepção, professor examinador da Pós-Graduação e Propriocepção da Universidade de Borgonha, na França, descobridor das regras de prescrição dos prismas ativos para a correção das disfunções proprioceptivas. Doutor, uma coisa aí, doutor Orlando, o que o senhor acha? Entre mais umas 100 páginas. Bom, a gente não vai ter tanto tempo assim, mas acho que o resumo está suficiente. Então, o tema da nossa palestra é síndrome de deficiência postural, né, e vamos acabar falando com umas coisinhas mais. Doutor Orlando, por favor, o microfone é seu, por favor, comece a conversar com a gente um pouquinho, daqui a pouco eu vou abrir perguntas, então vocês podem ir mandando perguntas aí no chat, que a gente vai separar, e o doutor Orlando vai responder para a gente. Muito boa noite a todos. E hoje vou-lhes falar sobre dois assuntos. Um deles é a própria seção, outro é SDP, ou Síndrome de Deficiência Postural. A própria seção é o sentido que informa o cérebro sobre o estado do corpo. Portanto, é o nosso sexto sentido biológico. Ora, para informar o cérebro sobre o estado do corpo, este sistema, este sentido, que está organizado em sistema, tem de ter sensores nas múltiplas partes do corpo. É um sistema muito grande, que vai dos pés à cabeça e da cabeça aos pés, da superfície até à profundidade. Em todas essas partes que eu referi, existem sensores propriocetivos, sensores que informam o cérebro sobre o estado daquela zona onde eles se inserem. Portanto, é o mais complexo de todos os sentidos que nós temos. E, no entanto, tem sido o menos falado, porque é algo que não se compreende. Não há nenhum sentido tão grande como o sentido da própria seção. E mais, não é possível viver sem preposição. Nenhum ser vivo consegue fazê-lo, ser vivo animal, sem preposição. O que é a própria seção que indica o estado do corpo. E esse estado do corpo é necessário à sobrevivência. No entanto, a própria seção não é algo assim muito nova. O sistema capacitivo foi descrito, muito bem descrito, em 1906, por Sir Charles Sherrington, um inglês, que ganhou um prémio Nobel em 1932. Mas já há 26 anos antes de ganhar o prémio, ele tinha descrito a própria seção. Está muito bem descrita, não temos ainda muitas coisas mais a acrescentar. No entanto, isso ensina-se muito pouco. E porque se ensina muito pouco, estamos a pagar uma fatura muito pesada em crescimento. A fatura em sofrimento, perdão. A fatura em sofrimento é muito pesada. Os pacientes com alterações propaciativas passam de médico para médico, de tratamento para tratamento e tornam-se doentes crónicos. E isto é um drama que contém a nossa sociedade. Porque a alteração propaciativa é cada vez maior nos países industrializados. Porque as pessoas se posicionam cada vez pior. Cada vez menos bem, digamos assim. E isso agride o sistema propaciativo. Agride a integração que tem de existir entre a informação que vem das diferentes partes do organismo. Portanto, se o senhor não se desenhar é novo, portanto tem mais de 100 anos, reparem, é muito tempo, mas fala-se pouco nele. Há coisas novas aqui. A primeira coisa nova é que este sentido pode dar sintomas. Este sentido pode ser perturbado. E os sintomas podem ser graves. Podem ser mesmo muito graves. E podem simular também situações graves. Por exemplo, uma dor no peito, por causa da propaciativa, pode simular um infarto de miocárdio. Uma dor na zona inguinal, por causa da propaciativa, pode simular uma apendicite ou uma anexite. Reparem que isto é relativamente perigoso, porque as pessoas fazem exames umas atrás das outras, tomam medicamentos umas atrás das outras dirigidas ao sintoma e nunca ficam bem. Ora bem, o que é que pode provocar a disfunção propaciativa? Pode provocar a síndrome de deficiência postural. Esta síndrome foi diagnosticada pela primeira vez e descrita pela primeira vez pelo médico fisiatra português, Enrico Martins da Cunha. Que, dois anos antes, entendeu que havia qualquer coisa a nível ocular que precisava de apoio do oftalmologista. E o oftalmologista escolhido fui eu. E, portanto, essa oportunidade de colaborar com o professor Enrico Martins da Cunha na definição da SDP estudando a parte oftalmológica que é muito rica em termos de informação necessária para chegar ao cérebro e controlar a SDP. Portanto, há duas coisas novas em termos de uma percepção. Uma é que ela pode variar isto causando sintomas e a outra e essa é a melhor é que ela possa ser tratada. E temos meios para as tratarem. E um dos meios que nós temos para tratar é através da via oftalmológica. Às vezes pensa-se que é por via da visão. Não. A visão faz-se pela via retina-cortical. A via que vai da retina ao córtex visual. Aqui estamos a falar de uma outra via que se chama via óptica secundária que vai da retina ao colículo superior. É a via retina-colicular que não tem nada a ver com a via retina-cortical. A via retina-colicular recebe cerca de 20% das células da retina. Portanto, não é tão pouco como isso. E é essa a via para a perspectiva. É essa a via que nós influenciamos quando aplicamos prismos ativos. É essa que nós ativamos, digamos assim. É por isso que esses prismos se chamam ativos não passivos como são os prismos que habitualmente o oficial ministro conhece e que os prismos passivos servem para compensar ângulos de desvio ocular. Não é isso. São prismos que servem para estimular o cérebro através da via retina-colicular. Não confundir que é sempre presente que nos olhos há duas vias. Há a via retina-cortical também chamada via óptica primária e há a via retina-colicular também chamada via óptica secundária. Têm funções completamente diferentes. para nós corrigirmos a imagem da visão nós podermos precisar de lentes. Aqui estamos a utilizar informação de espaço. O prisma altera a informação espacial. E essa via retina-colicular é essencial à informação espacial. Modificação da relação dos objetos no espaço em relação a nós próprios. essa relação entre nós e os espaços chama-se relação egocêntrica. Portanto, sobre a parte egocêntrica que nós estamos a tratar quando tratamos a SCP. A SCP é uma doença multiforme. Isto é, pode-se apresentar sobre várias formas. Tem sido feito um esforço para definir essas formas. Eu recordo-me, por exemplo, que um dos meus discípulos francês doutor Carciard que escreve muito porque está integrado na equipa de investigação da Universidade de Bolonha. Pensou, para simplificar a SCP, falar em três formas. A forma vertiginosa, um dos sintomas principais são o desequilíbrio e a vertigem e a tontura. A forma dolorosa, onde os sintomas principais são a migrana ou a enxaqueca e as rachialgias, as cervicalgias e os dois no peito e a forma cognitiva. Essa forma cognitiva é aquela em que crianças inteligentes estão incapacitadas de aprender ao mesmo nível que corresponde à sua inteligência. Elas rendem muito abaixo. Estão a chamar muitos nomes. Temos também a forma de desatenção TDAH que tudo isso são disfunções próprias ativas ou melhor são consequências da disfunção proprioceptiva. O mesmo acontece quando se fala na doença de Irlen. A doença de Irlen não é uma doença. É um conjunto de sintomas que a Ellen Irlen descreveu pensando que era uma doença. Porquê que ela pensou assim? Porque ela sendo psicóloga não sabia fazer testes tropocetivos. E então achou que era um problema a nível de mágima celular. Não é. Todo o paciente que vem rotulado da doença de Irlen tem alterações proprioceptivas. Não há um único que não tenha. E a razão dos sintomas que apresenta é de causa proprioceptiva. E isso convinha estar muito bem claro. Quando se coloca um filtro o que é que faz esse filtro? Esse filtro vai aumentar o contraste. E ao aumentar o contraste vai estimular a confusão ocular. E é daí que parte o sinal proprioceptivo. porque os olhos são muito proprioceptivos em termos cocolomotores. Cada fibra nervosa enerva apenas 10 fibras motores. Enquanto habitualmente na maior parte dos músculos é 1 para 200, 1 para 300 nessa ordem de grandeza. E os olhos têm uma enervação muito fina. É por isso que são muito importantes em termos de propriocessão. chegando aqui a este ponto como é que nós tratamos? A primeira coisa que temos de fazer é um diagnóstico de tipagem. Há vários tipos de STP. Nós identificámos 6 tipos diferentes de STP. A cada tipo de STP ou síndrome de defesa postural portanto STP quer dizer isso é a sigla de síndrome de defesa postural necessita de um determinado tipo de prisma. Isto é os prismas não são postos ao acaso. Não são postos em função de qualquer parâmetro oftalmológico clássico. São aplicados em função de uma tipagem. Essa tipagem é estudada num aparelho chamado sinoptóforo que é um aparelho que não foi concebido para isso. É um aparelho concebido para virantes oculares desvios oculares mas estamos a utilizá-lo de outra forma. Estamos a terminar a utilizar esse optóforo para estudar erros de localização visual. E é consoante o tipo de erros que encontramos que classificamos a SCP. E é segundo essa classificação que aplicamos o prisma. Isto é antes de aplicarmos o prisma nós sabemos qual é o prisma que vamos aplicar. Não é por tentativas é pelo estudo próprio ao setivo. Todas as doenças próprias ativas devem ser tratadas tomando como base o estudo próprio ao setivo. Porque o que nós queremos fazer não é tratar diretamente o sintoma nós queremos tratar a doença. Tratando a doença desaparece o sintoma. por exemplo se temos um menino que lê por exemplo 50 palavras por minuto e deveria ler 100 ou 110 nós colocamos o prisma tratando a percepção e ele passa a ler 110. Nós vamos melhorar a visão nós vamos melhorar a atividade visual mas vamos sim melhorar a capacidade de percepção da leitura. Porque a leitura como sabem é a descodificação de um código escrito. isso é um mecanismo cerebral e esse mecanismo cerebral está bloqueado portanto não é uma lesão é por isso que não podemos falar em tipo lesões orgânicas ou alterações de magos celulares ou coisas por aí fora. Não. São alterações funcionais baseadas na inedição. Isso é muito importante porque muitas vezes quando falamos em aerologia falamos em excitação e em paralisia não aqui é inedição é a palavra chave inedição que temos de ter presente quando queremos interpretar em termos neurológicos aquilo que estamos a observar e aquilo que estamos a fazer. Isso é muito muito importante esta palavra. Outra coisa que temos de ter sempre em mente é que não estamos a tratar de reflexos nem de neuroplasticidade estamos a tratar de neuroperceção eu costumo dizer para entendermos isso há três palavras de chave uma a primeira é perceção a segunda é perceção a terceira é perceção mas não é a mesma palavra repetida três vezes é a perceção do corpo a perceção sensorial e a perceção cognitiva o que é preciso saber é que elas estão ligadas fazem parte do mesmo grupo são folhas de uma mesma árvore não é quando nós tocamos numa vamos influenciar a outra se colocamos a base que é a informação proprioceptiva do nosso corpo nós mudamos a perceção a perceção quer sensorial por exemplo se houver uma surdez de perceção o indivíduo passa a perceber melhor o que houve não estamos a falar de surdez sensorial estamos a falar de surdez de perceção se tivermos os tomos visuais perceptivos também melhoramos quando corrigir a própria perceção e por aí for portanto existe uma ligação muito íntima e é isso que é novo e é isso que nós descobrimos através dos estudos que fizemos estudos eletrofisiológicos de vários tipos quero recordar e quero aqui fazer um pouco a minha homenagem à Rossellita Queiroz que propôs que se utilizasse a neurometria no estudo da STP ela verificou que as alterações neurométricas eram imediatas após a colocação de prisma ora se fosse um problema magrocelular que tem uma parte orgânica não poderia obter resultados imediatos aquilo que ela fez foi eliminar a inibição celular cerebral e isso foi muito útil isso foi publicado num livro que fizemos em conjunto e é algo que merece ser investigado e que eu exorto os neuromotristas deste grupo a pensar seriamente nisto porque percebem melhor porque é que quando ponho um prisma eu consigo eliminar quer uma cefaleia quer uma migrana ou um atraso de leitura são coisas que em princípio parecem completamente diferentes mas não são todas elas estão sujeitas ao fator neurológico e inibição e quando nós desinibimos a célula ela passa a funcionar normalmente até aí ela carrega-se bioeletricamente e não descarrega uma célula nervosa funciona por descarga antes da neurometria que a Roussera e Itaqueiroz propôs nós fazíamos o brain mapping eletroencefalograma computorizado e então e verificámos que nas ondas de baixa frequência delta e teta havia valores elevadíssimos colocávamos os prismas registávamos cerca de 5 minutos depois e eles baixavam imediatamente no género de baixarem de 1200 microvolts quadrados estamos a falar de valor absoluto para 300 400 uma alteração enorme porque é imediato não pode ser orgânico não pode ser atrófico porque isso demoraria muito tempo nós sabemos isso por outras coisas por exemplo quando partimos uma perna e ela fica imobilizada quando tiramos o gesso a pessoa não consegue andar tem que fazer fisioterapia e isso demora algum tempo porque houve ali uma inibição orgânica mas não houve alteração do músculo em termos de lesão houve uma alteração do músculo por inatividade que teve de ser recuperada a função perdida e é por isso que é a fisioterapia e que necessita algum tempo não é imediato não se faz fisioterapia num minuto e depois fica tudo a funcionar bem aqui fica aqui passado poucos minutos fica temos isso por exemplo no torcicolo a pessoa não consegue rodar a cabeça coloca a lente prismática e passa a rodar temos isso na dor muscular ela desaparece em poucos segundos no torcicolo pode demorar algum tempo pode demorar às vezes uns 20 minutos temos isso por exemplo no sindromo de reino também se pensava que era uma doença independente não tinha nada a ver com isto mas isso não é verdade nós temos essa doença de reino uma mão branca perfeitamente claro que está branca colocamos o prisma e passados alguns minutos coloração normal aquilo que nos diz que é proprioceptivo não é apenas teste diagnóstico é também a comprovação terapêutica isto é nós fazer a única coisa que fazemos é corrigir a própria sessão e obtemos o desaparecimento dos sintomas esses sintomas são múltiplos esses sintomas agravam a qualidade de vida das pessoas e é importante pensar neles porque há muita gente a sofrer disto estima-se que cerca de 10% da população dos países industrializados sofre disto o que quer dizer que no Brasil são 20 milhões é muita gente que está a sofrer está a tomar analgésicos para as dores está a tomar beta-gestina para os desequilíbrios está a tomar antidepressivos para problemas de depressão porque existe depressão nas situações mas não é uma depressão psiquiátrica é uma depressão por bloqueio da zona límbica não cede com medicamentos antidepressores e é preciso corrigir a própria exceção para que essa depressão desapareça portanto há que saber fazer o diagnóstico diferencial o grande problema desta doença é que praticamente não há sinais específicos patognomónicos o que é patognomónico é o conjunto de sinais por exemplo uma cefaleia tanto pode derivar de um SDP como de um tumor no cérebro como é evidente nós temos de saber como em toda a medicina saber fazer o diagnóstico diferencial e o diagnóstico diferencial passa por saber fazer os testes para perceptivos e trata por saber fazer a prova terapêutica porque se uma dor de cabeça desaparece com uma lente prismática seguramente não é um tumor cerebral o tumor cerebral não desaparece dessa forma portanto não podemos apenas pensar no diagnóstico prévio mas também na prova terapêutica que é feita durante o tempo de consulta porque o tempo de reação é muito rápido são tempos neurológicos são tempos de alguns segundos às vezes alguns minutos a parte mais demorada é a parte que implica grande contatabilidade como por exemplo o psicólogo mas o resto dos sintomas inclusive a conferência ocular são poucos segundos digamos assim para a nossa orientação pensemos num minuto e é muito pouco tempo esta doença foi já descrita em 1979 por Henrique Martins da Cunha reparem tem mais de 40 anos é tempo de a conhecermos é tempo de não permitirmos que muita gente continue a sofrer porque as vezes sofre gasta dinheiro inutilmente e torna-se doente crónico com má qualidade de vida umas vezes consegue-se fazer a sua vida profissional com esforço outras vezes tem que abandonar mesmo há pessoas que entram em fadiga extrema é um outro dos sintomas e que não saem da cama e quando conseguem sair vão de quatro não conseguem colocar-se de pé há casos extremos destes temos que ter atenção a isto temos casos de crianças inteligentíssimas que não aprendem e elas são inteligentes submetem-se a testa de inteligência e dão um QI alto e depois o que é que se lhe dá tira-se com a ritalina para cima não é esse o caminho o caminho é corrigir a própria seção existe uma técnica muito específica que não se faz por acaso faz-se com regras com resultados previsíveis e com prescrição absolutamente previsível era isto basicamente que vos queria dizer habitualmente as minhas aulas costumam durar 16 horas neste tempo só vos posso fazer um pedido de introdução mas estou aberto às vossas perguntas faça-se o favor de fazer as perguntas que entenderem muito obrigado doutor Orlando vou pedir para o pessoal começar a escrever as perguntas e vou começar fazendo algumas perguntas minhas enquanto quem quiser escrever alguma coisa a gente vai anotando e faz as perguntas para o doutor Orlando doutor Orlando como eu trabalho com isso como eu disse já para o senhor eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre cura pessoas podem chegar a uma cura ou elas precisam usar prismas para o resto toda a vida é assim a cura existe quando estiver a própria exceção bem integrada a nível cerebral para que isso aconteça é preciso que a pessoa respeite as regras que lhe são dadas de reprogramação postural se a pessoa fizer a boa cura da postura vai haver uma altura que deixa de necessitar prismas se ela nunca fizer a correção conforme lhe é recomendado vai precisar de prismas sempre é por isso que não há um tempo certo para ter prismas podem ser muitos anos pode ser um ano ou dois ou pode ser a vida inteira depende da compliance isto é daquilo que ele está disposto a fazer em termos daquilo que lhe é ensinado porque o tratamento não é colocar prismas o prismo lhe é para dar uma nova informação para reenalhar o sistema mas aquilo que evita a recaída é a correção da postura eu por exemplo coloco prismas ele fica muito bem eu tiro prismas ele fica muito bem mas continuar a fazer agressão provocativa volta a recair o que provoca isso é a agressão provocativa se nós conseguirmos eliminar os fatores da agressão provocativa ele não vai precisar mais de prismas se nós eliminarmos se continuarmos a cometer erros posturais e há regras para sabermos quais são a boa postura e qual é a má postura ele ou se cura se fizer bem ou não se cura se fizer mal é claro que muita gente prefere usar os prismas porque é fácil de usar pronto já usa óculos está tudo muito bem e não está para ter grandes passadas a fazer a correção postural e há outros que não que não querem mesmo óculos que fazem as coisas certinho se ficam bem e depois ter o seu óculos porque não há uma lesão isto é uma disfunção perfeito antes de abrir uma próxima pergunta primeiro eu queria falar para o senhor que tem um monte de gente nós estamos com 51 pessoas agradecendo que usam prismas que os filhos usam prismas e que eles estão ótimos e que as vidas mudaram então eu precisava falar isso para o senhor a gente tem uma pergunta aqui da Marcia ela está perguntando qual é a diferença entre prisma ativo e dos prismas normais posicionamento tem a ver com a potência tem a ver com a base e tem a ver com a forma de prescrição porque o que é um prisma um prisma é uma lente que faz o desvio da luz no sentido da sua base ou seja a imagem no sentido da sua aresta um prisma é isso seja ativo 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 quais são os prismas que nós conhecemos conhecemos os prismas passivos são prismas para compensados visoculares por exemplo se eu tenho um estravismo de 10 diopterias desvio eu ponho um prisma de 10 diopterias para compensar se tenho 5 diopterias desvio eu ponho um prisma de 5 para compensar certo? isso é um prisma passivo é esse o prisma que habitualmente o oftalmologista conhece depois existe também outro tipo de prismas que são os iopo de prismas ou prismas gêmeos que servem para desviar a imagem são prismas que não se corrigem em desvio nenhum porque são de vasos conjugadas e portanto desviam a imagem em determinado sítio esse já tem um efeito terapêutico através do desvio do campo visual são aquilo que os americanos chamam o iopo de prismas no Brasil suponha que se chamam prismas gêmeos não é isso? depois depois temos o prisma ativo o prisma ativo é sempre um prisma de pequena potência potência máxima com a teoptrias e não é usado para corrigir qualquer desvio é usado em indivíduos que não têm qualquer desvio para que é que ele serve? serve para estimular a própria seção dos músculos ou quilometores é um desvio pequeno e o cérebro percebe-se esse desvio e imediatamente dá ordens ao músculo para relaxar e esse relaxamento dá um sinal o input para o perceptivo ao cérebro para corrigir o sistema esse prisma tem de ser dado esse input tem de ser dado de forma específica para se fosse o objetivo de ele ser um prisma ativo de ele corrigir um erro próprio perceptivo que lá está por isso tem de ser em função do erro próprio perceptivo encontrado muito bom esse é um prisma ativo e chama-se ativo porque vai ativar um mecanismo próprio perceptivo por isso que ativo os outros o primeiro passivo não vai ativar nada vai apenas compensar perfeito a gente tem aqui uma pergunta da Andrea Gomes que fala que ela tem muitos sintomas com urgência de saber onde faz eu acho que a gente pode eu posso depois responder inclusive pessoalmente para você e posso dar a lista de todos os oftalmos aqui no Brasil para você ver quem está mais perto de você então vou pedir para você entrar em contato comigo se alguém puder colocar o meu e-mail da minha equipe vivienneccato arroba gmail.com pode mandar pergunta para mim que eu acho que é mais fácil né doutor Orlando daí eu passo toda a rede de oftalmos para vocês aqui do Brasil a próxima pergunta aqui é uma criança com baixa visão que não reconhece letras mas reconhece imagem pode ser corrigida com os prismas perfeito também estes são os casos excepcionais há meninos que no próprio dia começam a ler desde que conheçam o valor das letras antes não conseguem juntá-las não conseguem sequer saber qual é que fica primeiro e qual fica depois de um momento para o outro a imagem fica organizada e as conseguem ler e leem os anúncios que vêm na rua quando vêm do óptico já com os óculos postos é muito frequente isso acontecer é verdade eu já entendi isso pois não o que é que eu queria dizer assim quanto à montagem foi a questão que me colocou há regras específicas de montagem para prismas ativos não podem ser montadas como os outros óculos eu estabeleci dez regras diferentes dez tipos de regras necessárias a observar e que não são observadas habitualmente na montagem dos outros óculos felizmente no Brasil temos ópticos especializados nesta arte que eu ensinei basicamente no Recife e em São Paulo esses têm uma grande responsabilidade ensinar os outros eu não posso ir lá todas as vezes ensinar um óptico esses têm uma grande responsabilidade agora não se pode montar em qualquer óptico senão dá erro e uma lente bem receitada depois não tem bom resultado nós temos de ter uma boa prescrição ou melhor temos de ter um bom diagnóstico uma boa prescrição e uma boa execução e um bom uso é bom a pessoa quando coloca um óculo tem de colocar o óculo sempre na posição indicada como deve ser tem de saber tirar o óculo com as duas mãos por exemplo para não entortar é muito importante o cuidado em manusear o óculo depois que ele está na cara se a pessoa levar as mãos à cara e entortar o óculo o prisma não fica no eixo que foi receitado e portanto não é o prisma que foi prescrito é muito importante pensar que o prisma é uma informação que é enviada ao cérebro e o cérebro não se pode defender dela se ela for errada porque a informação é inconsciente o cérebro não tem consciência dela diretamente mas faz efeito lá dentro muda tudo muda como eu disse a inibição das células cerebrais de baixa frequência delta e teta e isso está está bem visto quer nos exames neurométricos quer na cartografia cerebral e na fisiológica eu incito-vos a estudar e estudos nessa área porque são muito interessantes e são encorajadores porque são rápidos em poucos minutos vocês veem isso no último congresso que houve no Recife organizado por Luciano Itaqueiroz estavam 600 pessoas e viram ao vivo isso acontecer dentro do congresso um caso clínico é que nós antes fez a neurometria mostrou-se a imagem neurométrica depois colocou-se o prisma e a imagem neurométrica mudou de imediato nós podemos ver em tempo real aconselho-vos a pensarem nisso porque vocês dominam com a técnica e isso pode ajudar trabalhos científicos interessantíssimos porque é algo muito objetivo mensurável e portanto científico Perfeito A próxima pergunta que eu creio foi respondida que é uma pessoa que tem ilha e a núbia perguntando se caso os prismos funcionassem para ela o resultado seria imediato ou gradual como o senhor já disse é imediato a questão de segundos igual a início É imediato nos casos nos casos por exemplo da dislexia às vezes precisamos de um tempo de maturação nem sempre mas às vezes esse tempo de maturação pode ir às três semanas Dislexia Sim, dislexia e juntamos a inoxia porque há muito tempo certas áreas cerebrais ficaram bloqueadas não funcionaram então nós fazemos isso e juntamos o treino cognitivo portanto eu trabalho comigo uma psicóloga que é a Manuela Palma que ela própria inventou um treino cognitivo chamado ABC em que ao fim de seis sessões torna os meninos norma leitores o que é interessantíssimo são seis sessões uma por semana em seis semanas já tiveram maturação das três semanas já tiveram estimulação que durou seis semanas e a partir daí a criança segue uma vida sozinha sem problemas a nível escolar excelente a nuvem da pergunta problemas posturais sempre afetam o sistema proprioceptivo ou somente em alguns indivíduos em primeiro lugar há que clarificar conceitos uma coisa é a postura outra coisa é a posição percepção a postura significa a posição percebida portanto quando nós falamos em postural altas posturais estamos a entender que é uma posição que o indivíduo percebe erradamente portanto se percebe erradamente existe necessariamente um erro proprioceptivo porque posição em si só porque não diz nada posição é a relação dos segmentos do corpo entre si e a relação entre o corpo e o espaço essa é que é a posição a postura é a percepção dessa posição isto é o indivíduo está torto mas pensa que está direito ou melhor sente que está direito estando torto isso é que é a postura temos de saber distinguir porque muitas vezes em termos de linguagem vulgar posição e postura tem mesmo significado em ciência não posição é é uma coisa física é a relação entre os diversos segmentos postura é a posição percebida aquilo que o indivíduo percebeu da forma como está por exemplo se o indivíduo pode pensar que tem os pés paralelos e vai olhar para lá e estão divergentes isso está a dizer que está em má ou tem os pés paralelos e tem a informação que ele está convergente isso é má postura o que quer dizer erro próprio assertivo nós não podemos diferenciar a palavra postura da percepção do corpo postura tem a ver com a pressão do corpo não tem a ver apenas com a posição posição é uma coisa postura é outra não sei se fica claro se há alterações há alterações ativas se há alterações posicionais pode haver ou não muito bom a Cecília nos pergunta qual é a idade da criança para poder estudar com SDP e caso uma criança tenha problemas neurológicos se é possível fazer avaliação sobre SDP é assim o SDP pode-se fazer em qualquer idade inclusivamente no bebé por exemplo nós podemos ver como é que o bebé se deita e se se deita em uma posição errada e podemos corrigir essa posição lá que não vamos pôr o óculos no bebé mas vamos corrigir a postura do bebé o posicionamento do bebé de acordo com a técnica Martins da Cunha da reprogramação postural isso é muito importante porque há muitos anos um pediatra americano chamado Benjamin Spock escreveu um livro chamado para as mamãs chamado meu filho meu tesouro em que mandava deitar as crianças de barriga para baixo para evitar a morte por vómito inspirado e estas crianças passaram a morrer de morte súbita por erros posturais em que o vago parava o coração fazia-se a autópsia uma autópsia branca não havia lesão nenhuma foi a estimulação vagal para a operação por causa do erros recordo nessa altura o professor Martins da Cunha foi à maternidade ensinado às enfermeiras a deitar os bebés e a partir daí em Portugal nunca mais se fiam os mortos em bebés portanto como digo a correção pode começar logo em bebés mas agora aquilo que é mais habitual é começarmos a corrigir a partir dos 3 anos qual é o sintoma que eles vêm vêm por pedas frequentes e vêm dificuldade em articular as palavras que é de causa da prova acertiva e esses corrigimos e reagem rapidamente uma criança que aos 3 anos está a falar mal não está bem a criança começa a falar razoável aos 2 anos às vezes é um pouco antes às vezes um pouco depois mas chega aos 3 e não diz coisa com coisa isso é uma deslalia e isso é de causa da própria acertiva nós aí tratamos com orientes prismáticas já e com o coração portoral que ensinamos os pais a deitar a criança 3 anos e aquilo que é mais frequente é para se possa tratar em qualquer idade portanto é a resposta que eu dou a essa pergunta tem sim tem bastante o Ednezeb pergunta para a gente se o tratamento com o respirativo vai causar algum efeito colateral efeito colateral no sentido de melhoria desagravamento não no fundo o que é que nós vamos fazer como efeito nós vamos fazer provocar uma uma normalização do posicionamento agora o que é que pode acontecer e estou a perceber como sintomas acessórios é isso? pode acontecer um choque entre informações isto é por exemplo se você colocar um óculos lismático e não corrigir o resto da postura por relação postural você pode olhar para um quadro e ver o quadro torto pode olhar para o chão e ver um buraco que não está lá pode olhar para a parede e vê-la inclinada mas se você com a mesma lente você corrigir o posicionamento do corpo e desaparece tudo portanto o que pode existir é conflito provocativo por insuficiência tratamento se o tratamento for bem feito feito de forma completa não há incompatibilidades entre os óculos e o resto agora pode haver resistências se o tratamento for incompleto nós nunca fazemos um tratamento só de óculos fazemos óculos reprogramação postural e aplicamos sempre palminhas para o paciência e quando fazemos isso tudo bem feito há pessoas por exemplo os óculos e não querem fazer reprogramação postural e às vezes sentem-se anãs como se tivessem as pernas como estado de comprimento nós corrigimos a postura e colocamos as pernas normais em termos em termos de percepção portanto tudo o que pode acontecer de sensações estranhas tem a ver com tratamento incompleto se o tratamento for completo não existe isso incompleto sim porque há conflitos por isso nós habitualmente aconselhamos que isso seja tratado de forma interdisciplinar aqui por exemplo na minha clínica o paciente sai do meu gabinete e vai imediatamente fazer a recuperação postural e o gabinete ao lado e coloca o sapato uma esse é o nome doutora tem que colocar uma palmilha especial certo? sim são palmilhas que a nível das várias escolas europeias há vários tipos de palmilhas nós utilizamos uma que não necessita de futebol são palmilhas que utiliza infravermelhos que é um espelho de infravermelhos que recebe o corpo e emite noutra onda ou outro complemento de onda a nível da cava do pé e que vai produzir um efeito babinx estimulação da pele efeito babinx apoio do dedão é isso que nós utilizamos que achamos que é a forma mais simples de fazer mas há vários tipos de palmilhas feitos por pedólogos com tropacetivos que fazem estimulação em determinados pontos da pele demora muito mais tempo fica muito mais caro para o paciente e para ter mais mais caro que o pé nós procuramos fugindo a isso fazendo palmilhas estándar não individualizado Perfeito A Rosa está perguntando qual é o teste para definir a potência do prisma e o eixo a ser prescrito o eixo é nós temos seis tipos diferentes de STDs um é o apoio esquerdo puro outro é o apoio direito puro outro é o esquerdo misto outro é o direito misto e outro é o misto puro por presença direita e outro misto por presença esquerda isso esse exame é feito ao sinoptóforo e é feito através associado ao teste de extensão de restação de cabeça esse tipo de testes demoram cerca de 5 minutos são muito rápidos e são muito precisos e é portanto em função da classificação que nós colocamos o prisma sabemos que não podemos exceder quatro teoptrias e não podemos ser inferior a um nós trabalhamos entre um e quatro teoptrias e temos valores estándares que modificamos se tivermos excesso de reação ou insuficiência de reação mas é através dos valores estándares por exemplo para os primos horizontais o nosso valor estándares é três teoptrias mas às vezes podemos ter necessidade de pôr duas se a duas já for suficiente podemos mas às vezes podemos ter necessidade de pôr quatro mas não saímos daí ok como é que nós sabemos que aquele prisma é certo o grande reteste ou o prisma repetindo o teste para o pacificativo e eles têm de normalizar se não normalizamos é porque a potência não está correta é porque algo não está correto normaliza imediatamente entende nós temos sempre a prova terapêutica em nosso favor que nos vai dizer se aquele é o prisma certo ou não mas antes nós sabemos já qual é o eixo e qual é a variação que pode ter pois é uma questão apenas de gerar afinação que habitualmente é necessária em cerca de 10% dos casos outros 90% são os prismas de standard mais perguntas como saber quando os prismas precisam ser alterados olha eu costumo dizer que aqueles óculos falam quando não está bem o dono sabe logo porque não se sente bem aquilo que nós fazemos é mandamos voltar dizemos duas coisas o paciente tem de continuar a sentir-se da mesma forma que está a sentir quando colocamos os prismas de prova na consulta se isso não acontecer vem imediatamente e nós vamos ver o que se passa se ele estiver bem vem passado um ano volta passado um ano portanto nós não estamos muito preocupados em dar um prazo porque sabemos quando por qualquer motivo o problema está mal porque o óculos entortou ou porque ele mudou de pipagem a pessoa sabe deixa de se sentir bem e bem imediatamente está avisada para vir imediatamente aqueles que precisam de vir com essa rapidez corresponder de 1% dos casos na maioria em média as pessoas estão-me a vir muito mais tarde do que eu mando estão-me a vir às vezes ao fim de 2 anos 3 anos porque já preciso mudar o grau de visão e não vem tão cedo e muitas vezes eu vejo o grau de visão muda o grau de visão e os primos mantêm-se portanto como digo esta ideia esta ideia os óculos falam foi o primeiro óptico que trabalhou comigo que dizia os óculos falam estes óculos falam porque ele sabia que quando não estavam bem o doente sentia o paciente sentia perfeito a Nubi estava com dúvida o senhor disse que para a distância pode levar até 3 semanas isso pode acontecer com a síndrome de Irlen também para ver o resultado a síndrome de Irlen é uma STP a Irlen não diagnosticou como STP porque a Irlen é psicóloga como sabe isso que eu estou dizendo não é novidade eu disse isso à própria Irlen eu fui visitar a Irlen a Los Angeles aqui há uns anos atrás e estiamos a conversar sobre isso ela não gostou muito mas esteve ouvido porque não há nenhum caso rotulado como síndrome de Irlen que não seja um STP não há nenhum eu não vi nenhum e quando alguém vir eu agradeço que mostre porque deve ser caso raro perfeito quando acontece ela sendo psicóloga ela não podia ir mais longe temos que compreender isso ela não podia fazer testes proprioceptivos temos que entender isso ela fez aquilo que pôde fazer e foi importante conseguiu fazer coisas que outros não fizeram temos de reconhecer esse valor há muitos milhares de psicólogos nos Estados Unidos e foi só ela que fez aquilo portanto quando a pessoa é inovadora quando faz coisas novas merece palmas agora uma coisa é merecer palmas outra coisa é achar que tem razão são coisas diferentes e portanto aquilo que eu gostaria que ficasse muito bem claro é que não existe síndrome de Irlen como entidade neurológica existem pacientes rotulados de Irlen porque têm o conjunto de sintomas que Irlen descreveu não sei se está claro o meu pensamento e o tratamento do Irlen é a correção da propriocepção os filtros têm influência propriocepativa mas é uma influência relativamente fraca comparada com os prismas são muitíssimo mais potentes mas o prisma não é o filtro não é inútil o prisma o prisma melhora o contraste melhora a convergência ocular e entra por uma via propriocepativa só que é uma via propriocepativa relativamente fraca mas não é inútil há muita gente que quer acreditar o Irlen não pode ser nós temos de fazer justiça dizer as coisas como elas são ditas não é inútil os detratores do Irlen não têm razão agora não podemos ainda usar o Irlen porque é um equívoco em termos científicos não é uma realidade clínica é um conjunto de sintomas que ele achou que era uma doença mas que não é uma doença é uma forma de SDP porque por trás porque é que é uma forma de SDP porque por trás dela está uma disfunção propriocepativa um síndrome de Irlen tem as mesmas os mesmos voltares propriocepativas que uma vertigem por exemplo se eu puser os pés paralelos ele tem a impressão que é convergente se eu puser uma extensão da cabeça há uma orelha que fica mais baixa se eu fizer uma rotação uma assimetria por aí fora não há não há não há não há diferença entre uma vertigem e um Irlen um chamado Irlen porquê? porque é a mesma doença em diferente forma o que é diferente é a forma e as formas de SDP são múltiplas portanto quando se fala em Irlen é SDP agora Irlen não podia saber isso porque ela é psicóloga não é médica não podia fazer testes propositivos e então teve de arranjar uma teoria de que era tinha a ver com o sistema magro celular se tivesse a ver não se conseguia resolver em poucos segundos uma leitura rápida porque teríamos de tratar essa parte magro celular primeiro e se fosse orgânica não havia possibilidade de tratar se fosse funcional havia mas não com essa rapidez toda como a gente consegue nas pessoas rotuladas com o sistema mediano portanto é um rótulo não é uma doença mas existem pessoas com esses sintomas pois claro que existem e pessoas que beneficiam com os filtros claro que existem mas temos de dar o seu ao seu dono ela fez um avanço mas um avanço baseado no equipe mais perguntas? vou fazer a última pergunta porque não está acabando minha filha começou a usar prismas ativos muito recentemente está gostando porém no ambiente externo ela continua se deixando de fotofobia é assim a fotofobia existem duas vamos lá ver por que é que existe fotofobia? isso é de paro você tem uma conjuntividade e a conjuntividade dá-lhe fotofobia agora a conjuntiva não tem nada a ver com a retina já reparou por que é que uma conjuntivite tem dá foto a fotofobia? e a primeira coisa temos que pensar não tem nada a ver com a retina se fosse a córnea ainda vai lá mas a conjuntiva está totalmente fora de retina não chega lá nada não chega lá nada de informação à retina que seja proveniente da conjuntiva no entanto ela tem fotofobia por que? porque está irritada a terminação do trigémeo e o que dá fotofobia ao trigémeo ele dá deslumbramento e é isso que não se diz e é isso que não se sabe e é o trigémeo que nós estamos a atuar quando utilizamos os prismos ativos porque o trigémeo enerva todos os mursos oculomotores nós chegamos lá através da via retina oculicular como eu disse portanto o nervo que tem de estar de grande importância não é o órgão que pode chegar lá depois a parte a parte que nos vai alterar a própria exceção é a parte oculomotora que é enervada pelo trigémeo trigémeo enerva a córnea enerva a conjuntiva enerva os músculos ou com motores todos é o único nervo que enerva todos os músculos com motores o terceiro par é motor enerva 4 e os outros dois enervam 1 cada um dos 6 e este enerva os 6 e fala-se muito pouco no trigémeo a propósito dos olhos e a fotofobia tem a ver com o trigémeo não tem a ver com a retina a retina dá deslumbramento ok fotofobia é trigeminal portanto se existe ainda a fotofobia é porque existe qualquer redução trigeminal que o dente pode ser uma alergia pode ser uma conjuntivite pode ser ainda um tratamento insuficiente neste caso neste caso portanto temos de fazer em toda a medicina nós temos de fazer sempre um diagnóstico diferencial se não fosse diferencial ninguém era não era precisa ver mesmo chegamos ao sintoma e tiramos um tiquê com a receita muito bom a gente até tem mais perguntas mas já estamos com uma hora de live acho que nós já respondemos bastante meu e-mail já está aí no chat para quem quiser me mandar alguma coisa ou que eu puder eu respondo o que eu não souber eu vou tomar liberdade de mandar para o senhor doutor Orlando se eu puder responder com calma mais alguma coisa que aparecer e eu gostaria muito de agradecer a sua presença todo mundo que participou estou agradecendo em nome do grupo de neurometria aplicada funcional e atividade física adaptada da Unicamp a gente está muito grato por essa sua participação foi muito esclarecedor muito obrigado muito obrigado foi um prazer estar convosco boa noite tchau pessoal Obrigada.